Opa, Edne Pio aqui, seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem investir com pouco dinheiro e aonde, exatamente aonde vocês podem investir com pouco dinheiro, com apenas 100 reais, e seguinte, eu quero fazer um convite especial aqui para você, cara, por favor, se inscreve nesse canal e deixa o seu like que a gente quer bater uma meta de 10 like em todo vídeo, no vídeo passado a gente já conseguiu bater, a gente quer bater nesse vídeo aqui também, tá bom? Então vai lá, cara, deixa o seu like que eu vou dar uma força aqui para o canal, 10 likes é a nossa meta de hoje, se inscreve, ativa as notificações, puxa a vinheta, vamos começar mais um vídeo sobre como investir e aonde investir com apenas 100 reais, puxa a vinheta. Pessoal, seguinte, antes de começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que o lançamento da nossa comunidade de trailer, tá bom? Para quem está aqui no canal, sabe que eu opero Forex e estou lançando agora a nossa comunidade de trailer, já tem tido muito pessoal com muito resultado, então eu deixei o link da nossa lista VIP de espera para quem quer tentar entrar nessa comunidade, para quem tem acesso, aprendi a operar ao vivo com a gente, tá bom? As nossas aulas são ao vivo, a gente não faz isso que muitos deles fazem no mercado, que é simplesmente vendem um curso com aulas gravadas para vocês, vindeceram de sinais, não, aqui a gente faz ao vivo, a gente ensina com vocês ao vivo e a gente entra em operações ao vivo, juntamente com vocês, se você pretender entrar, tá bom? Então, o link da nossa lista VIP de espera vai estar aqui na descrição, entra lá e quando você entrar na lista VIP, você também vai ter acesso a um e-book grátis sobre padrão de candlestick, padrão de reversão de candle, tá bom? Onde você pode começar a estudar até a comunidade ser lançada. Link da nossa lista VIP de espera aqui embaixo, se inscreve no canal, vamos falar agora sobre como investir com pouco dinheiro e aonde investir com pouco dinheiro. Bom, pessoal, vamos falar sobre três investimentos que você pode fazer tendo pouco dinheiro, tá bom? Tendo pouca grana. E o primeiro desses investimentos que eu quero passar aqui para você já é o Tesouro Selic. E o que é que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic nada mais é do que quando você empresta o teu dinheiro, o teu precioso dinheiro para o governo. Sim, quando você empresta dinheiro para o governo. E como é que você lucra nessa operação? Você vai emprestar seu dinheiro para o governo, o governo vai utilizar esse dinheiro, tá bom? E passando um determinado tempo, você pode determinar o tempo, não se calhar, a escolha é sua, o governo vai depositar o seu dinheiro com juros. O juros, a taxa Selic nesse momento, se não me engano, vai em 2%, 2,25%, vai em um valor parecido com esse. Eu não tenho o valor exato nesse momento para passar por vocês, mas é em torno disso. De 12 a 2,25% é o que a taxa Selic roda nesse momento. Sendo que houve uma baixa, sim, houve uma baixa da taxa Selic nesse momento. Então, eu acho que pode estar em 2% de juros. É o que o governo vai te pagar como lucro. O Tesouro Selic também é muito importante para quem quer ser investidor, porque a maior parte dos investidores, eles colocam a sua reserva de emergência ou a sua reserva de oportunidade na taxa Selic ou no CDB com liquidez diária, que já é algo que vamos falar como a segunda forma de investimento com pouco dinheiro, tá bom? Mas vamos focar agora na taxa Selic. Eu falo sobre a taxa Selic. A Selic é muito boa também para você colocar a sua reserva de emergência, mas eu geralmente não consigo as pessoas pensarem que poupança é investimento, tá bom? Você já parou para pensar por que o banco faz tanta questão que você coloca o seu dinheiro na poupança? Pense nisso, cara. Quando você vai para o banco, ele nunca oferece você um CDB, nunca oferece você um outro tipo de investimento. Ele sempre oferece como primeira opção a poupança. Por que será? Já parou para pensar nisso? É porque simplesmente na poupança o seu dinheiro ele rende muitas vezes menos que a inflação e quando o banco precisar de um dinheiro para fazer alguma coisa, ele vai sim pegar o teu dinheiro que está na poupança e utilizar para fazer isso. Então é por isso que o banco faz tanta questão que você coloque sim o seu dinheiro na poupança. Vamos falar agora sobre a segunda forma de investimento com pouco dinheiro que você pode estar aplicando. Com 200 reais você pode começar a investir. Tá vendo que investir não precisa de muito dinheiro é um grande mito que para investir você precisa de muito dinheiro. Com 200 reais a pena que você já consegue ter um investimento. Claro que o que vai voltar a esses 200 reais, você não pode pensar que com 200 reais você vai conseguir ter mil reais. Não é impossível, mas é muito, mas muito difícil. Você no máximo consegue ter uma rentabilidade boa de uns 15, 20% e isso é lá quando é muito boa. Warner Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, disse que a maior rentabilidade que ele teve foi de 20% e eu, por exemplo, utilizo essa referência. Por exemplo, quando eu vejo algum investimento que me oferece mais de 20%, cara, eu já fico com o pé atrás, já penso que pode ser pirâmide, que pode ser alguma coisa, porque geralmente se Warner Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, de todos os tempos, conseguiu 20% de rentabilidade, como é que o negócio vai me oferecer mais de 20% de rentabilidade? Isso é algo que eu parro com parro e vejo que realmente não faz, não entra, não encaixa, é algo que não encaixa. Mas vamos falar assim sobre a segunda forma de investimento com pouco dinheiro. E a segunda forma de investimento com pouco dinheiro que eu quero passar aqui para vocês, nada mais é do que CDB, ouve bem, tá bom? CDB com liquidez diária. Essa parte que você tem que encaixar muito bem, com liquidez diária. E o que é que o CDB? O CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário, ou seja, é um título que é emitido por uma instituição financeira, geralmente ou maioritariamente privada. E o que é que é isso? Você pode, simplesmente pode investir o seu dinheiro no CDB com liquidez diária, é o que eu aconselho, tá bom? É o que eu aconselho é CDB com liquidez diária. E basicamente isso, como que você lucra em cima disso? CDB é quando você empresta o seu dinheiro para um banco, para um banco, para uma instituição privada. E o CDB é protegido pelo FGC, que é o nosso fundo de garantia. Então, você pode ficar tranquilo que o seu dinheiro vai estar lá, e se acontecer alguma coisa, eu sei que tem um limite que o FGC protege a tua conta, mas, tendo conta que nós vamos falar aqui sobre investir com pouco dinheiro, então eu posso reduzir que você não vai ter tanto dinheiro assim na conta, a ponto de ultrapassar esse limite que o FGC protege a tua conta, tá bom? E como é que você lucra com o CDB? Basicamente, você vai emprestar o seu dinheiro para o banco. E você sabe, agora, nota bem como é que você vai lucrar. Nota bem também como é que as instituições financeiras lucram em cima de nós. Quando você vai para o banco e pede dinheiro emprestado, não é o dinheiro do banco que o banco utiliza para emprestar para você. É o dinheiro do CDB, exatamente. O banco, nessa operação, ele simplesmente faz a ponta entre você que é investidor e alguém que está precisando de dinheiro no momento de você, o banco e uma pessoa que vai fazer o empréstimo. Então, basicamente, quando você vai para o banco, como alguém, quando alguém vai para o banco e pede o empréstimo, é o dinheiro do CDB que o banco vai pegar e vai emprestar para essa pessoa. Quando a pessoa paga o empréstimo com o retorno de taxa de juros, aquela taxa de juros do banco pega uma parte e a outra parte é a parte do teu lucro, tá bom? É essa forma, esse triângulo amoroso, dessa forma que funciona o CDB, basicamente, tá bom? Uma outra forma que também, a terceira forma que você pode investir tendo pouco dinheiro é se encontrando ações. Mas eu só recomendo você começar a investir com pouco dinheiro em ações depois de você ter o teu fundo de emergência, até a tua reserva de emergência. E sim, depois desse processo, você pode partir para começar a investir em ações. O que é que é ações? Ações é quando você, basicamente, compra uma fatiazinha de uma empresa. E antes que você pense que ações é algo muito caro, as suas empresas são caras, nós temos o Bradesco agora, cara, que é um banco gigantesco. Temos o Itaú que está em volta de R$ 25,00, R$ 26,00, R$ 27,00. Por R$ 26,00, R$ 27,00, você consegue, sim, ser sócio, tá bom? Ser acionista no Bradesco, no Banco Itaú. Então, com 200 reais, você consegue ter uma parcelinha daqueles bancos. E o Bradesco, Itaú, sempre que ele registrar em lucro, todos os meses, eles vão dividir uma parcela desse lucro, proporcionalmente, diretamente proporcional ao número de ações que você tem. Pode ser em dividendos ou pode ser em juros sobre capital próprio. Claro que o dividendo varia muito, o dividendo não é algo assim tão grande. Mas, quando você vai aportando constantemente, por exemplo, se tudo o mês você for aportando R$ 200,00, cara, em 15 anos, em 30 anos, você, com certeza, vai ter passado dos 500 mil reais. Acho que eu não fiz essa conta aqui de cabeça agora, mas você vai ter um grande patrimônio. E, ainda assim, o banco vai continuar te pagando juros sobre capital próprio ou dividendos, o que vai te garantir uma renda todos os meses e um patrimônio acumulado. E as ações, cara, que é algo que eu já invisto há um tempo, você tem algumas formas de lucrar. Você tem bonificação, você tem a valorização das ações, os dividendos e os juros sobre capital próprio. Você tem quatro formas aqui que você pode ganhar dinheiro investindo em ações, investindo em empresas, tá bom? Existem várias empresas na Bolsa de Valores. Você pode pesquisar muito mais com isso aqui no canal, de Fisval e Vira aqui sobre investimentos. Inclusive, vou deixar o link de alguns aqui embaixo, na descrição, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de alguns vídeos onde já falei sobre investimentos, sobre empresas. E você pode conferir aqui embaixo, tá bom? O link na descrição. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like, espero que você tenha gostado do vídeo. E é isso, pessoal. É meu dinheiro. Fui. E é isso, pessoal.